Eu já disse que isso é, isso é coisa pra Deus, isso é coisa pra Deus Só pra Deus se sofrer no impossível, multidões estão gritando e tem que ver Isso não é coisa pra nenhum local, é só Deus que faz o soberano É só Deus, o soberano é só pra ganhar Sei, eu tenho uma vida em que se levantar, a alma entorna todos os dias pra ser de morrer Eu já disse que isso é, coisa pra Deus Eu já disse que isso é, coisa pra Deus Se você quer dar tua cor pra agora Passaram, vem para fora Bate mão, enxerga fora Escute aí, pio, bate daí Esse velano chegou a fim Ei, você que está à feira desse doque Toma agora a tua cama e se levante E pra você que está desculpando O Senhor dessa noite, Ele tá curando lá Ele tá curando lá O Senhor está criando Ele está glorificando Deus está curando